Dança da Mãozinha! Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui, todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Tchau, tchau! Um pouquinho mais rápido Samba! Um pouquinho mais rápido Reve samba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!